Fala ai pessoal, estamos aqui com o jogo Ultra Street Fighter 4 Esse jogo é muito bom Queremos agradecer a todos os inscritos pelo apoio e pelas visualizações que vocês tem dado Se você quiser, se inscreva no canal para estar assistindo nossos vídeos ou estar recebendo nossas super dicas A dica é a seguinte Se você gosta de jogar com Ryu, Ryu é muito bom no Hadouken Em compensação, se você for jogar com Ken, o Shoryuken e o Tatsumatsu em Kukaku Vão buscar muito mais longe do que o de Ryu Já temos duas pessoas assistindo É enorme na papel do presente Bom, você tem aqui o Shoryuken do Ryu Ele tem que ser dado de muito perto O especial do Tec Master sem Kukaku do Ryu Ele é a curta distância Para ficar É muito difícil você dar um Tatsumatsu sem Kukaku E vai buscar o cara longe Em compensação O de Ken O de Ken O de Ken vai buscar você longe Tatsumatsu sem Kukaku É esse É esse Tatsumatsu sem Kukaku É esse chute dilatório que ele dá no ar Shoryuken Essa é uma espécie de gancho que dá pra cima E com quem? O Tatsumatsu sem Kukaku vai buscar longe? E o Shoryuken do Ken Quem é esse aqui? É wish O Shoryuk, o Duken vai buscar muito longe, o de Ryu ele dá pra cima praticamente, o de Ken ele vai mais pra EOI no final, mais pra... mais pra lateral. Pronto, o Shoryuk Duken pegaria ela com certeza. Ele...